Bom dia, pessoal. Bem-vindos. Nós vamos começar hoje estarecendo de novo a nossa motivação pura. Então, vamos tirar alguns minutos para redirecionarmos a nossa motivação. Então, nós podemos começar visualizando Chagur Rinpoche, Kuru Rinpoche, acima de nossa cabeça, inseparável de todos os budas, das testes, do passado, do presente, do futuro, inseparáveis de todos os gurus da linhagem. E nós aspiramos pela bênção de estabelecermos uma motivação pura, que através do nosso estudo, do nosso treinamento, da nossa prática, nós possamos levar todos os seres a um estado de total liberdade. Então, Chagur Rinpoche, em um ensinamento, naquele livro que muitos de vocês conhecem, O que faz você ser budista, ele nos relembra a história de Buda Shakyamuni. Ele fala como brotou nele a curiosidade de conhecer o que estava além dos muros de seu palácio, não é? A maioria de nós conhece a história de que ele nasceu, e ele foi criado dentro do palácio, e seu pai fazia tudo para que ele não visse as dificuldades da vida, porque havia essa previsão de que ele seria um grande rei, uma pessoa espiritual, com muita realização, e ele queria que ele fosse o herdeiro de seu trono. Então, havia todo esse cuidado com ele, mas em determinado momento de sua vida, a sua curiosidade era tanta que o pai de Gautama, de Siddhartha, não é? Na época, ele aceitou que ele fosse conhecer o seu país, além dos muros do palácio, levando instruções muito precisas para o condutor da carruagem, Shana, de que ele fosse muito cuidadoso no que ele mostrasse para ele. E quando eles fizeram esse primeiro passeio, ele realmente achou muito lindo tudo o que ele viu lá fora, em termos de natureza, das riquezas do país que ele estava. Mas quando eles estavam voltando, ele viu um camponês na beira da estrada que estava gemendo, de dor, e foi uma coisa muito diferente para ele, porque ele, justamente por esse cuidado do pai, ele, na verdade, era sempre cercado por pessoas jovens, guarda-costas jovens e pessoas saudáveis à sua volta. E o som daquele gemido e a visão daquele corpo passando por tanta dificuldade de doenças o deixou chocado. Ele presenciou a vulnerabilidade de um corpo humano e causou uma profunda impressão nele. Ele não tinha visto aquilo antes e ele sentiu o seu coração muito pesado. E, com o passar do tempo, ele quis, de novo, sair do palácio. E Sududana, que era seu pai, estava muito relutante, mas, depois de tanta insistência, ele concordou com as mesmas instruções para o condutor da carruagem que fosse muito cuidadoso. Mas, nessa segunda viagem, ele viu, caminhando pela estrada, uma senhora muito idosa, a pele toda enrugada, caminhando com muita dificuldade. E ele perguntou para o condutor por que aquela pessoa estava caminhando daquela forma. E ele disse, por causa da velhice. E ele disse, o que é isso? Ele falou, os elementos do corpo dessa senhora foram desgastados pelo tempo e essa experiência que se tem agora. E, de novo, ele se sentiu abatido com aquilo que ele tinha presenciado. E voltou para o palácio. Uma terceira saída que ele fez, ainda com muita relutância do pai, mas com muita insistência de Siddhartha. Quando estava voltando para casa, ele viu pessoas carregando o corpo de uma outra pessoa falecida. Como ele nunca tinha experienciado isso? Ele perguntou ao condutor o que era aquela situação e Shana explicou que aquele corpo que estava sendo carregado era o corpo de uma pessoa que tinha falecido. E explicou a morte para ele. E ele perguntou, isso acontece com todas as pessoas? Também acontecerá com meu pai, com meu filho? E Shana disse que sim. Todas as pessoas, ricas ou pobres, na verdade, idosas ou não idosas, todas vão deixar esse mundo. Então, o pai de Siddhartha Suddana, preocupado com a forma como o filho estava se sentindo, ele pediu para os atendentes serem ainda mais cuidadosos e vigiá-lo para que ele não saísse mais do palácio. E aqui, Zonza Tiense nos fala de algo importante. Ele diz da mesma maneira que Suddana fez, nós temos a tendência de agirmos de forma similar. Ao invés de queremos olhar para as coisas e vermos a verdade de como elas são, nós tentamos nos distrair e como que fazer de conta que as verdades da vida não estão presentes. Nos tornamos, por exemplo, insensíveis aos sinais óbvios da composição do nosso próprio corpo. Mesmo a experiência da morte, às vezes até no dia de hoje, nós tendemos a não deixar as nossas crianças expostas a isso. Ele diz, muitas vezes, quando nós comemoramos o nosso aniversário, nós não usamos como uma oportunidade de nos lembrarmos que um ano se passou, que não volta mais, que significa que esse nosso corpo está cada vez entrando no processo mais e mais de decomposição. A mesma coisa em relação à celebração de um ano novo, é claro que nós usamos essas oportunidades para aspirarmos coisas positivas e celebrarmos a possibilidade de que ainda temos algo à nossa frente para podermos encontrar transformação e mudança ou coisas positivas, mas ainda assim nós não usamos essa oportunidade para nos lembrarmos que aquele ano que passou não retorna mais. Ou ele diz, às vezes, nós nos comportamos como uma mãe que, para distrair uma criança que está chorando, ela usa chocalhos e brinquedos. Então, ele diz, um raro vislumbre da velhice, um raro vislumbre da morte foi suficiente para despertar em Siddhartha um anseio de compreender a verdade num nível extremamente profundo. E após um longo período de contemplação, ele chegou à compreensão de que todas as formas, inclusive esse nosso corpo, carne, ossos, assim como todas as nossas emoções, as nossas percepções, elas são compostas são um produto da junção de duas ou mais coisas e quando dois ou mais componentes se unem, surge um fenômeno. Ele costuma usar esse exemplo do chá, se nós pegamos a folha e nós pegamos a água e nós pegamos um copo ou algo em que isso possa ser colocado e todos esses elementos estão juntos, então existe o fenômeno do chá. E ele diz o produto final não tem uma existência independente de suas partes. Isso é muito importante. Acreditar que ele realmente exista de uma forma independente é percebermos as coisas de uma forma enganosa. E quando nós percebemos as coisas de uma forma enganosa, não verdadeiramente como são, isso cria confusões e isso cria sofrimento. E nós estamos no caminho de transformar sofrimento. Ele diz as substâncias simplesmente por estarem reunidas, sua natureza se altera, reunidas ou não reunidas. No exemplo do chá, por exemplo, seja todos os elementos do chá ali, mesmo no momento em que ele é feito, está em constante processo de transformação e mesmo as partes separadas, mesmo a folha do chá, está em constante processo de transformação. Por isso ele diz todos os fenômenos são um produto de inúmeros componentes e por isso sujeitos a alterações. Ele diz quase todos esses múltiplos componentes, eles tendem a fugir de nosso controle. e por isso as coisas do dia a dia constantemente desafiam nossas expectativas. Porque nós buscamos com tanta energia encontrar estabilidade mesmo nos fenômenos que por natureza não têm estabilidade. Siddhartha compreendeu que isso se aplica não só à nossa experiência humana, mas toda a matéria, o mundo inteiro, todo o universo porque todas as coisas são interdependentes. Todas estão sujeitas a constantes mudanças. E nós sempre dizemos as mudanças não acontecem de forma que há um momento estático e de repente uma grande mudança. Elas acontecem a todo momento, a cada segundo, nesse exato momento, as mudanças são constantes. as mudanças estão acontecendo de forma constante em nosso corpo, em nossa experiência, em tudo à nossa volta. Ele diz em toda criação não há um único componente que existe em um estado permanente, autônomo, livre. Ele diz se Siddhartha descobriu que a impermanência não significa a morte da forma como nós muitas vezes pensamos sobre a morte. Significa constantes mudanças, um estado de constante mudança. Tudo que muda em relação a uma outra coisa, ainda que seja menor das alterações, está sujeito à lei da impermanência. Por essa compreensão, Siddhartha finalmente encontrou um meio de contornar o sofrimento da mortalidade como ele aceitou que a mudança é inevitável e que a morte física, por exemplo, desse nosso corpo é apenas um componente desse ciclo de constantes mudanças. E ele também diz algo muito importante para nós. Ele diz o destemor não é porque nós queremos estar em um estado além de medos, de receios. Ele diz o destemor nasce quando nós somos capazes de apreciar incertezas e mudanças. Porque essa constante mudança que é a natureza de todos os fenômenos não é algo ruim, é simplesmente a natureza de como as coisas são. Quando nós somos capazes de apreciar essa verdade da natureza de como as coisas realmente são, então, deste amor surge para nós. Ele diz também quando nós temos fé na impossibilidade de que componentes interligados permaneçam estáticos e constantes. isso é tão importante, não é? Porque, às vezes, nós encontramos uma situação positiva, nós encontramos algo que almejávamos e nós tentamos tanto tornar essa situação constante, estática, permanente, ao invés de apreciá-la enquanto está presente para nós. Então, ele diz assim, nós chegaríamos ao ponto em que de modo verdadeiro nós estaremos preparados para o pior, se nós nos treinamos em ver as coisas como elas são, porque constantemente nós vamos estar nos lembrando que tudo muda, seja o que for que nós temos de positivo ou negativo, não permanece estático. Então, nós estaremos mais preparados para as coisas difíceis e ao mesmo tempo abertos para todas as coisas boas que podemos experienciar. Ele diz, no mínimo, o Buda nos aconselhou que nós precisamos tentar manter presente em nossa mente a ideia ou o conceito da impermanência, ao invés de ocultá-lo seja deliberadamente ou de uma forma que nós deixamos de prestar atenção. se nós permanecemos conscientes de que os fenômenos são compostos, nós ganhamos consciência da interdependência. E quando nós nos recordamos a cada momento da interdependência, de novo, nós reconhecemos a impermanência. E quando nós nos lembramos que as coisas são impermanentes, há menor possibilidade de sermos escravizados por suposições ou conceitos, porque isso também é algo que nos distancia da verdade, não é? Nós ficamos presos às nossas ideias e conceitos. Uma vez foi perguntado ao Buda pelo grande Uka, Gautama, qual é a origem da vida dos seres sem-cientes? E ele se dirigiu ao Buda dessa forma, na verdade ele fez várias perguntas ao Buda e no primeiro momento ele não estava convencido sobre a onisciência do Buda. E o Buda respondeu várias coisas para ele, na verdade isso é um ensinamento grande, mas ele diz, eu afirmo que os elementos contingentes dos seres sem-cientes são impelidos por conceitos. Então nos darmos conta o quanto nós nos aprisionamos aos nossos conceitos, é algo muito importante. Don Zatiense continua dizendo essa consciência de estarmos conscientes da verdade das mudanças e da impermanência impede que sejamos enredados por todo tipo de dramas pessoais ou sociais ou problemas em nossos relacionamentos, como nós sempre falamos dentro de nossa casa, no nosso trabalho, na sociedade como um todo. nós começamos a perceber que as coisas não estão inteiramente sobre o nosso controle e provavelmente não estarão, de modo que não há uma expectativa de que todos os planos que nós fazemos vão sair de acordo com nossas expectativas ou temores, nossas esperanças ou medos. em um ensinamento que ele estava dando sobre um dos cinco tratados de Maitreya, ele fala como Maitreya nos encoraja a sentirmos, desenvolvermos entusiasmo se não tivermos entusiasmo ou pelo menos um interesse ou no mínimo uma curiosidade em querermos ver as coisas como elas realmente são em sua verdadeira natureza. Assim como Siddhartha teve essa curiosidade e como ele mencionou acima em outro ensinamento apenas brevemente vendo a velhice, brevemente vendo a morte ele teve um interesse tão profundo em reconhecer a verdade de todas as coisas. Então aqui ele diz nós precisamos nos encorajar a gerar entusiasmo ou pelo menos interesse e curiosidade em vermos a verdade de todas as coisas. A verdade de nossa própria experiência, de nossa própria mente, de tudo que está à nossa volta, de todos os fenômenos. E quando nós falamos e nesse sentido, nesse ensinamento particular sobre um tratado de Maitreya, ele diz que ele nos alerta a quatro erros que ao invés de nos aproximar da verdade, nos distancia da verdade cada vez mais. O primeiro é justamente que nós tendemos a ver as coisas como permanentes e duradouras e isso é o oposto da verdade, isso é o primeiro erro que nós cometemos, isso é o primeiro erro que nos distancia de vermos as coisas como elas realmente são. E de novo, nós podemos usar o exemplo desse nosso corpo, por mais que nós sabemos que ele não vai durar, por mais que nós sabemos que a morte é certa, a sensação diária que nós temos é de que mesmo que iremos perdê-lo, é algo que vai ter uma duração extremamente longa. O segundo erro que ele diz que ao invés de nos aproximar da verdade, nos distancia da verdade, é que tendemos a olhar para as coisas no texto diz coisas sujas ou impuras como sendo limpas. E de novo, nós podemos usar o exemplo do nosso próprio corpo, que é algo muito próximo de nós. Nós tendemos a olhar para o nosso corpo como algo extremamente limpo, mas quando nós olhamos para os componentes de forma separada, carne, osso, sangue, linfa, o alimento que nós ingerimos e que é expelido no nosso corpo. Então, ele dizia, se separamos as partes, nenhuma delas é pristina e imaculada. Nós temos essa contínua delusão e isso faz com que geremos um grande apego a esse corpo, que na verdade é um elemento que está constantemente em processo de decomposição e isso nos leva a um desapontamento porque nós queremos que ele dure para a maioria de nós, se nós não temos algum problema psicológico, alguma dificuldade psicológica ou alguma dificuldade de uma doença muito séria, de uma dor muito profunda, a nossa intenção é continuarmos sempre vivendo. O terceiro erro que nos distancia da verdade ao invés de nos aproximar da verdade em relação ao segundo erro, como nós corrigimos isso reconhecendo de novo e observando as constantes mudanças e observando que aquilo que nós geramos tanto apego por exemplo como esse corpo que parece algo tão limpo na verdade essas partes observando como essas partes estão constantemente mudando e envelhecendo e de novo nós não precisamos nos sentir tristes ou aborrecidos com isso isso é simplesmente a natureza desse elemento que é esse corpo físico o terceiro erro que nos distancia da verdade ao invés de nos aproximar da verdade é quando nós olhamos para as coisas que na verdade são causas de dor mas nós tendemos a olhar para elas como se fosse prazer como por exemplo as nossas emoções nós aceitamos que certas emoções elas causam dor como a raiva os ciúmes mas nós não necessariamente olhamos para emoções como a emoção do amor como algo que nos cause dor mas mesmo a emoção do amor por exemplo por um filho que nós temos pode nos causar dor quando esse filho se afasta de nós às vezes não necessariamente por algum motivo ruim às vezes ele teve uma um estudo promissor uma carreira promissora que o levou para distante de nós e nós sofremos com a sua ausência às vezes esse filho essa filha é uma pessoa que por força do karma teve muitas dificuldades em várias áreas de sua vida que nos causa também muita dor é por isso que nós dizemos as emoções implicam em dualidade no que ao final gera sofrimento voltando de novo a emoções mais difíceis como a raiva nós dizemos emoções como o choro a dor a raiva são na verdade apenas o amadurecimento de emoções mais sutis que surgem no final de processo a causa a causa é a verdadeira emoção nós dizemos a mente dualista e isso inclui todos os pensamentos que nós temos e por que isso é dor? porque é uma percepção equivocada toda mente dualista é uma mente equivocada uma mente que ignora a natureza das coisas como elas são e o que se entende por dualidade uma mente dualista não é? de um lado estamos nós e de outro nossa experiência todas essas experiências que nós estamos vivendo estão no âmbito da verdade relativa aquilo que nós estamos ouvindo com nossa audição sentindo com o nosso tato interagindo com as pessoas ela é relativa porque podemos ver que pessoas diferentes percebem objetos de diferentes modos às vezes nós podemos estar em meio a uma situação com 10, 15, 20 pessoas e é possível que quando algo acontece ali cada uma dessas pessoas percebam a mesma situação de formas diferentes porque cada uma percebe de acordo com suas próprias projeções o que significa que essa verdade não é uma verdade independente e livre ela depende da mente de cada um da projeção de cada um a mente dualista ela cria muitas expectativas ela experiencia muitos receios e medos muitas esperanças muitas expectativas e onde quer que a mente dualista exista existe esperança e medo onde quer que a mente dualista exista existe expectativa e a expectativa é uma forma perfeita e sistemática de gerar um sofrimento o Buda ensinou conheça o sofrimento essa primeira nobre verdade muitos de nós tomamos erroneamente o sofrimento pelo prazer porque o prazer que eu tenho hoje ele pode se tornar a causa do meu sofrimento no futuro às vezes eu encontro uma pessoa que parece ser minha alma gêmea e nós decidimos estar juntos e temos um relacionamento maravilhoso por anos anos e anos e mesmo que essa pessoa não se volte contra mim ou desista de mim e resolva ele ir embora em algum momento nós vamos deixar essa vida e aquilo que era uma experiência maravilhosa se torna uma experiência de dor além disso a emoção é algo que não tem uma existência intrínseca quando uma pessoa está com sede por exemplo e vê água em uma miragem na sua frente ela tem a sensação de imediatamente encontrar um alívio sentindo minha sede irá ser saciada mas mas à medida que ela se aproxima e a miragem se desfaz de novo ela experiencia decepção e sofrimento nós gastamos tanta energia e esforço para adquirirmos aquilo que parece ser o objeto de nossa felicidade de prazer para nós mas que mesmo que não se mostre como sofrimento no momento imediato tem causas que podem se tornar sofrimento a quarta o quarto erro que nós cometemos que pode nos distanciar da verdade ao invés de nos aproximar da verdade é que nós vemos sentimos ouvimos coisas experienciamos coisas a todo momento mas esquecemos que tudo isso que nós experienciamos não possui uma natureza verdadeira o que significa uma natureza independente e uma natureza livre nós achamos que todas essas experiências tem uma verdade que em realidade não tem e isso nos leva a um processo de constantemente nos sentimos frustrados e desapontados nós vemos as experiências que nós vivemos como entidades nas quais nós podemos nos apoiar se eu tiver um trabalho estável isso irá me trazer felicidade se eu tiver um relacionamento estável isso é o meu objeto de felicidade se eu não tenho filhos mas eu tiver filhos é isso que vai me trazer felicidade sendo como nós falamos antes que a natureza de todas essas experiências ela é inconstante por isso elas são experiências que nós dizemos nós não podemos confiar experiências enganosas no sentido em que nós não podemos colocar toda a nossa expectativa de felicidade nelas justamente por estar em constante mudança quando nós pensamos cuidadosamente sobre esses equívocos em nossa visão então aqui ele nos sugere nós geramos a aspiração assim como Siddhartha fez de que nós queremos ter não só curiosidade não só interesse mas uma diligência em buscarmos pela verdade em compreendermos a verdade o que é a verdade verdadeira natureza de nossa própria mente o que é a verdadeira natureza de nossa experiência o que é a verdadeira natureza de todos os fenômenos o que é a verdadeira natureza dessa vida John Zatiense no final desse ensinamento ele diz Sansara não é algo ruim é apenas delusão é apenas confusão não vermos as coisas como elas são então agora quando nós começamos a nossa prática nós geramos a profunda aspiração de que através do nosso treinamento nós sejamos capazes de ver a verdade de toda experiência porque através de vermos a verdade de toda experiência nós encontramos liberdade do sofrimento nós geramos a aspiração de sermos capazes de levar essa experiência de total liberdade e de total reconhecimento da verdade para todos os seres quando nós nos engajamos no nosso treinamento como a prática de Tara de várias formas nós nos aproximamos da verdade o simples fato de visualizarmos esse Buda à nossa frente que corporifica todas as qualidades de uma mente desperta iluminada que não tem nenhuma confusão que não tem nenhuma delusão que é o total reconhecimento de toda a verdade quando nós visualizamos esse Buda mesmo no primeiro estágio à nossa frente nós estamos nos reconectando com essa capacidade esse potencial dentro de nós e ainda mais quando nós nos visualizamos nesse estado de total consciência no segundo estágio quando nós fazemos a auto visualização de nós mesmos como um Buda num estado de total reconhecimento da verdadeira natureza de todas as coisas além de tantos outros aspectos da prática que nos aproximam cada vez mais da verdade mesmo no nível relativo onde nós geramos preces de aspiração em tantos níveis onde nós oferecemos a mandala todos esses aspectos tudo o que nós fazemos dentro do nosso treinamento ouvirmos ensinamentos cada aspecto de treinamento da prática de desenvolvimento e consumação que é a prática que fazemos agora ou com a prática de chamata de pássina todos os níveis de treinamento que nós fazemos todos têm a intenção de nos aproximar cada vez mais da verdade uma coisa importante quando nós estamos falando a respeito daqueles quatro erros que nos distanciam na verdade e nós usamos exemplos como por exemplo relacionamentos que mesmo a nossa aspiração ou desejo às vezes de termos um relacionamento ou de termos filhos não significa que seja errado nós desejarmos ter um relacionamento ter filhos pelo contrário nós somos seres sociais não é nós queremos estar próximos uns dos outros não há nada de errado mas quando nós temos menos confusão e nós vemos as coisas mais como elas verdadeiramente são quando nós estamos em um relacionamento nós somos mais capazes de apreciar o que há de bom ali e nós nos sentimos menos frustrados com as limitações e dificuldades nossas e dos outros por isso essa nossa aspiração de cada vez sermos mais capazes de dissolvermos nossa confusão e vermos a verdade de como as coisas a mesma coisa em relação a filhos não é errado nós aspirarmos ter filhos pelo contrário em ensinamentos do Zonza Censel em Puxê diz por favor tenham filhos não é então uma pessoa estava comentando com ele que tinha filhos e sentia que por causa disso ela não era capaz de praticar e ele disse que na verdade isso é uma grande prática mas quanto mais nós resolvemos nossa confusão quanto mais nós nos aproximamos da verdade quanto mais nós nos treinamos e nos aproximamos da verdade e mais nós temos um reconhecimento da verdade mais eu aprecio aquele ser que está ali comigo como meu filho ou minha filha e menos eu me frustro ou sofro com as dificuldades que esse ser experiencia que já é parte de seu próprio karma não é mais eu consigo ter uma compreensão de que nós não temos controle sobre o karma de todos os seres assim também com os nossos filhos e filhas assim também em nossos relacionamentos se isso fosse possível os budas já teriam interferido em nosso karma então que todos nós possamos cada vez mais nos aproximar na verdade e com isso cada vez mais dissolver sofrimento e confusão e com isso cada vez mais beneficiar todos os seres aqueles próximos ou distantes de nós aqueles que nós consideramos como pessoas que nós apreciamos ou seres que parecem extremamente confusos para nós que nós possamos nos tornar à medida que nos aproximamos mais e mais da verdade através do nosso treinamento nos tornar cada vez mais econômicos então um grande abraço para todos fiquem bem e até a próxima Tchau